Boa tarde, meus amigos, meus companheiros da cidade de Mamanguape, Paraíba, Brasil Minha cidade de Mamanguape, BB, Paraíba, Brasil Gente, olha, é um momento triste, é um momento de pesar Hoje foi um momento de nuto É a perda do tio de Fabrício Salles Que está na glória, Jesus já voltou pra ele Antes de eu falar, eu encomendo você a se inscrever aqui no meu canal do Youtube Obeiro Ricardo Criança Adulta Gente, olha, todos nós Antes de eu ficar fome à família Meus sentimentos de pesar Perda do tio Fabrício Salles Eu não, eu não, eu já vi, eu vi as fotos dele nas redes sociais vivo Mas eu não, eu não, eu não acansei de conhecer vivo pessoalmente, ele não O tio Fabrício Salles, mas Ele está no céu, né? Ele está no céu, a palavra de Deus fala No dia de todos aqueles que morreram em Cristo Vão e suscitarão primeiro Gente, hoje eu vou falar Nós sabemos que Deus é amor Deus é bondoso É um Deus de compaixão É um Deus de misericórdia E cadê o Edu, querinho? Gente, depois, tá bom? Depois, criança Depois, criançada Eu vou dar uma palavra para os adultos Gente, tudo que a pessoa faz nesse mundo Tudo que a pessoa faz E a pessoa pensa Está sendo notado No nível da obra Nós vamos ter que prestar conta com Deus Tudo daquilo que nós fazendo Tudo daquilo que nós falando E Mateus Mateus capítulo 12 Aqui, ó Mateus São Mateus Capítulo 12 E o versículo 36 de dia assim, ó Dizer vós Todas as palavras Dos homens Vão Dar a conta No dia do juízo Olha só o versículo 37 Meu irmão Não é julgando Nem o rica Nem o julgando, não Porque Tuas palavras Serais Serais Juiz Espera aí Deixa eu ler aqui Serais Just Injust Injust Justificado Just Justificado E serais Condenado Meu irmão Essa palavra é muito forte Cuidado com ele Você diz Cuidado com ele Você pensa Não é Não é julgando, não, gente Não é julgando Nem a palavra de Deus Todos nós Nós vamos ter que fechar Conta com Deus A Bíblia É a palavra de Deus A Bíblia Não é Do Do cristão Evangelico Do crente Evangelico Né Do católico Não A Bíblia Ninguém 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 Ao céu Não Isso aqui Não leva Ninguém Ao céu Você vai levar Ao céu A obedecer Os mandamentos Que a palavra de Deus A palavra de Deus Está falando Para entrar no rei Do céu Vai haver Dois julgamentos No dia do juízo Dois julgamentos O julgamento Da vida eterna O julgamento Da morte eterna Então Quem morreu Quem morreu com Cristo Passou da morte Para a vida eterna Como o tio de Fabrício Salles Ele passou da morte Para a vida eterna Então O cor A palavra de Deus Fala Que o corpo Volta ao por O homem Nasceu Para voltar ao por E o por Volta ao mesmo É a Bíblia Quem fala Deus conforme A família Nesse momento Difícil Mas é a verdade Então No dia No dia Não sou Não sou eu não Tem um anjo No céu Tem um anjo Ele nota tudo Está sendo tudo dotado No dia da obra Essas palavras Que eu estou falando Está sendo notado E é Ricardo Não é só cristão Evangelico Crente Nem cristão Nem cristão Católico Não É toda a humanidade Que faz coisa errada Ou certa Está sendo notado No livro do céu E é Ricardo Está sendo notado Todo São lignos Especial Afunados De pessoa Paraíba A minha Deficiência Mental Mas Deus me usa Muito Então Tem muitos Cristão É um É um Preconceto Ah Não 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 pode Entrar na igreja De shot Assim Titica o irmão Porque o irmão Entra de shot Gente Eu vou dizer uma coisa Boniteza Paitó Sapato social Não leva ninguém Ao céu Não Não leva ninguém Ao céu Se leva Ao céu Tem um coração Puro De uma criança Sei A segunda Coisa De Que aqueles Morreram Cristo Vão Insuscitar Deus Está Voltando Olha os Acontecimentos Aí no mundo As coisas Que estão Acontecendo No mundo É tudo Sinais De Deus Estar Voltando Meu amigo Pai De falar Do seu Irmão Pai De criticar O seu Irmão Quando Quando Você estiver Passando Um carrão Chique Detenção Ao seu Irmão Porque vai Ser cobrado No dia Do julgamento Carro Riqueza Prosperidade Isso Não leva Ninguém Ao céu Não Meu irmão Não leva Ninguém Ao céu Não Que leva Ao céu A obedecer Os mandamentos De Deus Pô Se por Eu estou Passando Bonitinho Com o Paitó E a gravata Aí eu vejo Me digo Eu passo Assim Eu não estou Nem a insola Isso Isso Não Isso Não agrada O meu Deus Deus Não se Agrada Disso É tempo De amar É tempo De respeitar É tempo De dar Atenção Ao próspo A palavra De Deus Fala Amar A Deus Primeiro Lugar Acima De todas As coisas E segundo É teu Próspo O teu Próspo Não é Só tua Família Não O teu Próspo Aí está Aí o mundo Bem fora Ajude O teu Próspo Porque Porque O maior Presente O maior Presente Não é O seu Lá O maior Presente Não é Um carrão O maior Presente É a conquista Da salvação Da vida Eterna Meu irmão Aleluia Glória a Deus A rabaxia De cada Aleluia Glória a Deus E o maior Presente É Esse Presente Aqui A Bíblia Sagrada Então Meus Amigos Deu Conforme A família De Fabrício Sales Pé A perda Do Tio Então Gente Jesus Está Voltando Tudo Tudo Que tem Essa terra Vai acabar Tudo 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 Que tem Essa terra Vai acabar Nós vamos Ter que prestar Conta com Deus No dia Do juízo Final Vai ser Aberto O livro Da vida E o livro Da obra Meu amigo Que o seu Nome Não estiver No livro Da vida Não é Te julgando Que o seu Nome Não estiver No livro Da vida Percure Tempo Se arrependa Dos seus Pecados Pratica Boas Óbrias Pois Muito Em breve Jesus Cristo Vai Voltar Para Arrebatar A sua Igreja Ricardo Tu Prega Como Pastor Tu Prega Deu Me Usa Meu amigo Deus Me Usa A Bíblia Fala Novado Seja Deus A Bíblia Fala Deu Fala Até Na boca De um Burro De um Animal Um Jumento Para Mosei Deus Me usa Para pregar A verdade Para pregar O evangelho Para pregar Boas obras Apesar A Bíblia A Bíblia Que fala Nem As obras Não Que Saiba De Saiba A fé A Bíblia Fala A fé Sem Obra Ela é Morta Aleluia Glória a Deus É tempo De voltar O amor Meus Irmão A porta Da graça Está Aberta Mas a qualquer Momento Ela vai Se Fechar Glória a Deus O corpo Do Mandar um abraço É Para o povo Da Bela Vista Rua do Meio Só conheci A população Daqui Em Mamonguap O corpo Do tio De Fabrício Sábio Foi enterrado No cemitério Antigo Aqui Em Mamonguap Esse cemitério Aqui Em Mamonguap É 2.600 Se enterro Já fui Isso é recorde Ricardo Quando A primeira vez Quando eu fui Para o enterro Eu tinha Eu tinha uns Dois anos De idade Dois anos Hoje Eu já estou Com 28 Anos De idade Nascido Dia 12 De janel De 1993 Aqui na cidade De Mamonguap Paraíba Quem foi Ricardo Olha Assim Para enterro Assim De adulto Eu vou Mas Para de criancinha Eu não vou Não De criança Eu não vou Por que Ricardo Porque eu não vou Não tenho Qual a Para enterro De criança Não Então Gente Mateus Capítulo 12 Versículo 36 37 E antes Então Gente Hoje Foi a palavra De hoje Tá bom Tchau E fiquem com Deus Sou o Pastorzinho Ricardo Das crianças Pastorzinho Queirinho Ricardo Agora Eu vou Dar um Tchau Tchau Tchau